Bom dia e sincessos! Eu só não moro pra dar um vídeo pra vocês E hoje eu vou fazer o... Fato sobre mim 17 fatos, eu acho Minha prima que tá gravando ela tá fazendo com... Ela tá fazendo Caretas E... Tá bom É... Já volto, vejo a vinheta Já volto We will, we will rock you Sing it now We will, we will rock you E... então Trouxe meu tablet Para mostrar para vocês Meus fatos interessantes Importantes sobre eu Para 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 não É Minha perna Eu sei Então Meu primeiro fato É que eu gosto de comer hambúrguer Que você pega com a mão Deixa ele redondinho Amassa para caber na boca e come Não Ela tá falando para falar que eu sou pequeno É mesmo Então Olha aí Olha aí a altura Tem 11 anos e tem 1,30m Gente, ó 30 e pouco Também Também Eu peso O que que eu peso? Ah, é 26 26 Pesso 26 Nossa, o que aconteceu? Olha o pé Minha cor favorita é Azul e vermelho Eu não sei decidir em que é azul e vermelho Então minha cor favorita é azul e vermelho Ó, tem mais um, só indeciso Ó, preto? Deixa Mais uma cor? Não, disse que mais uma pergunta Um fato, se é indeciso Ah, é verdade Eu sou indeciso Ah, é verdade Eu gosto de gritar sem motivo Eu tô em algum lugar de nada Ah! É muito legal Não é irritante Pra você, não é pra mim não Eu amo comer Parece que não Mas eu gosto de comer Eu como a cada uma hora Ou meia hora Ou meia hora Apenas onde que eu tô Minha rede social favorita É o YouTube Eu quase não mexo com Instagram Só entro pro Instagram pra ver algumas coisas Até meu Instagram vai tá na descrição Eu acho Eu tinha music Mas eu não mexo mais Facebook Eu não mexo Só o WhatsApp mesmo O que mesmo que eu tenho? Snapchat? Não Nem tem YouTube Nem tem YouTube Tá Eu tinha um canal no YouTube Há dois anos atrás Que eu ensinava coisas Que é... Era esse canal Só que há dois anos atrás Mas aí eu excluí os vídeos desse canal Pra colocar hoje agora Entendeu? Tá bom Tá bom Eu tenho onze anos Onze Ah, eu já tinha falado, né? O que você já falou? Esquece Minha rede Não, não Não, não Parece que já foi Nossa, eu olhei que eu tinha super poderes Eu gosto de... Esportes Eu gosto de correr Gosto... Gosto um pouco de jogar bola Eu vou jogar ping Quê? Nada Fala Natação Natação Não gosto de nada É Basquete Gosto de jogar queimada Ameba, né? Porque a minha escola é individual Tem individual Eu gosto de jogar... Como que fala? Ah, é... Vôlei Gosto de jogar... Sei lá Eu gosto de jogar várias coisas Eu gosto de escolher A gente eu zoava umas pessoas Na minha escola Sai correndo Uh! Haha, toma! Eu sou muito louco Ah, é Hoje é fácil Eu sou muito louco Hum... Não gosto de tomar banho É... Mais ou menos Às vezes eu vou tomar banho Às vezes eu tô precisando do celular Aí eu tenho que tomar banho Aí eu tenho que esperar Aí eu tenho que tomar banho Depois eu tenho que voltar Pra fazer o que eu tava fazendo no celular Ai! Eu gritei esse motivo de novo Amo ver vídeo no YouTube É... Quando eu terminar pra fazer o link no YouTube Pra ver os vídeos das pessoas que eu gosto Tipo eu Mentira, eu não gosto de meus vídeos Não gosto de bacon Não gosto de bacon Mais ou menos de presunto Mais ou menos de presunto O que você tá falando aí? Monada? Monhada? Pamonha? Mortadela Mortadela É... Mais ou menos É... Não gosta, ele odeia Que nada! Eu só não gosto mesmo de bacon Às vezes eu como linguista Não é mais Mas eu gosto de salsicha Salano Meu, eu gosto Minha matéria favorita da escola É matemática Tirando educação física Falei naquelehas contas Aquela... Falei naquele Nerd Só eu vou pra nossa Hum, sou o Nerd Só pra isso Coim de novo Na escolha Eu sou um bom aluno Nossa Passou o Ndana Minha pior nota é sete Nos últimos dois anos Nesse ano e o outro passaram Nasci em 1º de agosto De 2006 Obrigada, eu ia falar em 2016 Sério, eu falo isso Em 2006 Tô com um ano que estamos agora Fala assim agora Tô falando aqui Ele tá falando com a minha amiga E vou pro sétimo agora Gosto de salar os dedos E a mãe dele está Os do pé Eu também Gosto de ficar com as palavras cruzadas Aliás Eu fico assim Mas às vezes Eu Sério, eu fico com um pouco de vergonha E sabe o que eu faço? É assim, olha Pra entretar tudo Eu fico assim Por que você fica com vergonha? Aqui lá Porque parece um menino Assim eu não consigo ficar E aí eu fico assim E eu me contorço Olha Meu dedo é torto Eu consigo mexer isso aqui Cadê? Você tem que fazer isso Ai meu pé Mas uma pessoa consegue Deixar até a cabeça Ai meu peito Ai meu peito Tô ficando velho Nossa Espero que você gostou do vídeo Não deixa de se inscrever Dá like Ativa as notificações Comenta Que tipo de vídeo você quer que eu faça Faça pergunta sobre mim O que vocês querem que eu saia O que vocês querem que eu responda E falam desafios pra eu fazer Espero que vocês gostaram do vídeo Pra vocês me conhecerem E se não gostaram O problema é de vocês? Nossa Ou foi ela, tá? Eu sou normal Dá like no vídeo dela É Giovana Mota Não é É sim, seu nome é Giovana Não é Seu sobre o nome é Mota Não é É sim Não é O meu é Isis Velasco Tá falando nome da sua amiga E o meu canal é mundo da imaginação Nossa, existe? Existe É de quem? Dela Meu Não é dela? Não Tá bom, espero que vocês gostaram E Tchau 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 Tchau